Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do canal Português Sem Rolação, o canal que desenrola o português para você. A nossa aula de hoje é sobre variação linguística, pois a variedade linguística é a forma como a língua se diferencia dentro do seu próprio sistema, e essa diferença pode ser geográfica, histórica e sociocultural. Se você for reparar, a língua não é única. É fácil observar as diferenças na fala de acordo com a idade, a cultura, a região do país e até mesmo o estilo. Aqui no Brasil, por exemplo, nós encontramos muitas variações linguísticas. Vamos nos basear no Chico Bento, um dos personagens da Turma da Mônica. Repare só que entre a conversa dele com o Zé Delé, o regionalismo é realmente muito forte. Muito bem, a área de estudo que busca compreender e descrever essas diferenças é chamada de sociolinguística. Há muitos tipos de variações linguísticas segundo o campo de atuação. Nós temos a variação geográfica, ou diatópica, que está relacionada com o local em que é desenvolvido, assim como as variações entre Brasil e Portugal, chamadas de regionalismo. Aqui no Brasil, nós chamamos de celular o aparelho que conversamos com as pessoas, mas lá em Portugal é chamado de telemóvel. Outro exemplo é o transporte público, que aqui no Brasil chamamos de ônibus. Em Portugal, é chamado de autocarro. Aqui no Brasil, temos um exemplo clássico. A palavra mandioca. Em certas regiões do Brasil, a mandioca é chamada de macaxeira ou a empim. Os sotaques também entram nesse tópico, como o chico bento, por exemplo. Também temos mais um nível, o nível diafásico, que se relaciona com o contexto comunicativo, ou seja, a ocasião é um grande determinante na escolha no modo de falar. Por exemplo, quando você está conversando com seus colegas, você pode falar de um jeito bem informal. Agora, quando você escreve um texto, já é bem diferente, porque geralmente você se foca em manter uma escrita formal. Nós também temos o nível diastrático, que acontece de acordo com a convivência entre grupos sociais. Por exemplo, a forma de falar muda entre os surfistas, os funkeiros, os jornalistas. E nós também temos o nível histórico ou diacrônico, que são as variações que ocorrem em períodos históricos diferentes. Você sabia que a palavra embora dizia-se em boa hora no século XIX? Pois é, no século seguinte, a palavra foi reduzida para embora. E agora nós já temos uma versão mais reduzida ainda, como bora. Agora, como a língua apresenta várias formas diferentes, infelizmente, o preconceito linguístico pode aparecer. Em nosso país, por exemplo, mesmo que a língua portuguesa seja falada em todas as regiões, cada uma delas possui uma diferença de acordo com os aspectos históricos e culturais. A maneira de falar do norte é bem diferente da forma falada do sul do Brasil. Isso acontece porque, no momento de conversar, os falantes da língua vão determinando expressões, entonações e até sotaques. E aí o preconceito linguístico surge no tom de deboche, o que é totalmente errado. Quem comete esse tipo de preconceito, na maior parte das vezes, acha que a sua maneira de falar é a certa ou superior à outra. Mas já avisa uma coisa muito importante e que você, meu aluno, precisa ter em mente. Todas as variações linguísticas são aceitas e nenhuma delas é superior ou considerada correta, tá certo? Espero muito que você tenha gostado da aula de hoje. Lembre-se de deixar o seu like, inscreva-se aqui no canal para aprender mais sobre a língua portuguesa, ative o sininho de notificações para receber todas as aulas novas que eu postar aqui e compartilhe esse vídeo com seus amigos porque assim eles vão aprender junto com você. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!